A partir de junho, nós teremos a Ministério Municipal, ela será integral, mas do primeiro dia de semana a dia de São Paulo. E a saga vai se estender de junho ao modelo, e teremos, paralelamente, especiais em Ministérios Forratas sendo publicadas, e sim, as revistas de menina serão todas interrompidas. No final de junho, a gente deve ter os últimos lançamentos das revistas mensais. Então, querendo arrumar bem como o primeiro início de agosto, não é? Mas, as revistas mensais não param, porque é a mesma iniciativa que é o Marner fez lá fora, como a gente está implicando aqui, podem nos convencer, como é direito, na prova faz da vaga para os gastricais. E isso vai adivinçar ainda este ano, novembro e dezembro, a gente já começa a ter material novo chegando nas boas. Então, meus amigos de todas, o que vocês podem falar dos títulos que vocês vão trazer aí, e vocês estão diretamente responsáveis. Boa tarde, gente. Meu nome é Rodrigo. Estou aqui com a Carolzinha, ali do lado. A gente está trabalhando neste material de guerras secretas aqui no Brasil, para tentar trazer isso para o público brasileiro da melhor forma possível. Como a gente estava comentando agora, para a África, este ano, é a secretas é o evento principal. Principalmente porque ele vai estar naquele evento que deu muitas coisas a respeito do universo da África. É uma oportunidade muito bacana, tanto para quem está começando ali agora, ou para quem, de repente, não conhece muito, mas quer conversar de algum ponto. A gente aconselha a conversar realmente desde o início. E, assim, ela é bem legal, principalmente para quem é das antigas, porque essa série, ela faz uma revisita a muitas coisas que já aconteceram ao longo da história da Mapa e dos Padrinhos. Então, a gente vai ter, desde histórias que falam a respeito dos geras do Apocalipse, passando por parte da Duke e várias horas passadas que os leitores que acompanham a editora já conhecem. Então, inicialmente, a gente vai ter o lançamento do Guerras Secretas, da primeira edição, que acontece agora, em julho. E, na sequência, a gente vai ter o lançamento das séries especiais, todas relacionadas a esta saga. Acho que o Felipe ainda não comentou isso, mas, por caso do Guerras Secretas, a gente vai estar trazendo duas cartas diferentes para cada edição. A primeira, que é essa imagem que vocês estão vendo, ela vai ser seguida por uma outra, uma versão variante, que é com a arte do Simone Blanc, que compõe uma espécie de pairel. Quando vocês terminarem de comprar a última edição, vocês vão ver que elas foram no Pairel, com uma ilustração bem grande do Bianchi. E ele comentou essa questão sobre a influência dos periféricos e tudo mais. Para quem não se lembra, na época em que o primeiro que era a Secretaria da Saúde do Brasil, a Cúmica trouxe uma série especial de divulgações que foram lançadas. E, para lembrar e também para promenagear esse período, todas as portas-capas das edições do Bianchi, elas vão ter uma carteira de um personagem que foi lançado, o bonequinho do personagem que foi lançado ela. O capo emita. O capo emita do bonequinho. Isso, a papo emita ele ganhando esse bonequinho. Como se fosse uma carteira, e eles, como se você tivesse sempre numa loja de periféricos, e não vai estar. Agora, deixa um pouquinho para Carol, você vai falar também, porque ela tem muita coisa aí para dizer. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Então, eu tive a honra de editar essa primeira parte, a história da guerra, as secretas originais, numa coleção histórica junto com o Rodrigo. E a gente acabou de sair para o fogo aí para vocês. A série de 84 e 85. Então, a gente vai passar em quatro volumes, como de costume, na coleção histórica. O caixinho aí para vocês com caixinha, bonitinha. E tem histórias muito bacanas, assim. Inclusive, o terceiro volume, com o uniforme negro da aranha. A gente tem uma surpresa para vocês nos editoriais e tudo mais. Vale a pena conferir. E é um material excelente, Zé. A gente curte bastante editar. Eu acho que vale começar para o meu. E primeiro, acho que a única, mas eu tenho esse, eu não sei se é uma das letras, mas eu não sei se é uma das letras que acabou de me mostrar. Cada vídeo, a gente tem também, histórias relacionadas ao perigo, como os heróis acabaram no mundo do perigo. Então, você tem a sua principal, e ela nos mostra como o professor da lei de Pará, como o Zé, como a Belém, como o Lá, e as consequências também, como as histórias. Até o Thor que desaparece junto com o Encanto, e ele volta ali, então a gente tem, o que aconteceu nessa sumida do Thor caindo, e outras surpresas aí, mas também não vou contar tudo para não estragar. O que a gente procurou fazer nessas quatro edições da coleção histórica Guerras Secretas, é tentar dar um embasamento maior para alguns personagens que são destaques nessa saga. Então, por exemplo, a gente tem lá uma história com o Thor, tem uma outra que é focada mais no Doutor Destino, Gangue da Demolição aparecendo numa história dos defensores. Então, esse foi o diferencial que a gente encontrou também, para poder alcançar esse material aqui no Brasil, e para ter uma espécie de um presente para os leitores. Pô, quem é exatamente o Doutor Destino? Quem é o Magneto? Quem é esse pessoal que está aparecendo com mais frequência dentro dessa série? Então, a ideia foi realmente embasar isso através dessas histórias que são publicadas dentro de uma saga principal. Mas vocês vão ouvir na banca logo mais e eu tenho certeza que vão curtir para caramba. E aí, volta a gente ficar em julho, então, a gente vai fazer o primeiro lançamento da linha que eu cuido na Aráfrica Mundial. Então, a gente veio com a Era da Apocalipse aí para vocês, que já está no fogo também. Então, o Alco Pê nos está nas mãos. Vai sair com o título de Guerras Secretas X-Men, o número 1, depois a gente vai ver isso. Então, tem o segundo volume. Então, cada desses volumes a gente vai lançar na saga fechada para vocês. Então, esse primeiro a gente tem aí a Era da Apocalipse, são cinco volumes reunidos em um só. O segundo a gente tem a Digestia M, também cinco volumes e mais algumas coisas segredas aí das Guerras Secretas. O terceiro, em setembro, a gente tem uma dobradinha aí de presente para vocês dos X-Men. Mas vou deixar um pouco mais para frente, isso para a gente ficar na surpresa. E lembrando assim que a gente vai estar aí por todas as linhas e inclusive, todo esse universo paralelo que junta no mundo velho, a gente pode ter a aparição de vários personagens em diversos universos ao mesmo tempo e a gente vai ter isso. E a gente coroa isso tudo, então, com o Implemento, que é a história final aí, saindo para vocês em novembro. Mas vou deixar o responsável pela saga principal em Vingadores aqui. Falar para o Júlio. Eu não sei se todos aqui sabem, mas o Guerras Secretas atual vai sair em Júlio. Ele é nada mais do que um deslocamento daquilo que já está acontecendo hoje, principalmente em Vingadores e Novos Vingadores, nas revistas divinas. O que tem acontecido é o seguinte, tudo isso está relacionado às impulsões que estão acontecendo na Terra, quando dois universos se aproximam, se chocam e um deles acaba permanecendo enquanto o outro é destruído. Para quem está lendo as histórias que estão saindo em Vingadores, já há algum tempo, alguns núcleos de personagens, Doutor Estranho, o Reed Richard, o Sr. Pantera Negra, eles já vêm tentando lutar contra essas impulsões, pelo que nos bastidores, enquanto alguns outros heróis simplesmente não sabem a respeito de nada do que está acontecendo. Só que assim, falha após falha, com uma Terra chegando num ponto de impulsão junto com a nossa, chegou num ponto que realmente eles não conseguiram perder essa situação. Então, o que acontece? Chegou num estágio em que a nossa Terra, que os quadrinhos eram a Terra da meia ou meia, ela se defronta com o Universo Ultimate, que foi a única Terra que sobrou além da nossa. E tudo isso acaba levando agora a viadas secretas, que é o embate do Universo Ultimate contra os heróis e os personagens da Terra meia ou meia. Então, toda a saga principal agia em torno disso. É importante se ater tanto à saga principal quanto, se possível, às edições especiais que vão estar sendo lançadas paralelamente. Alguns eventos acabam se cruzando. Então, sempre é bacana vocês acompanharem também a edificação das edições especiais. Porque tem coisas que aparecem, por exemplo, na minissérie, que é simplesmente uma pincelada a respeito de um assunto, que você vai descobrir muito mais se você comprar a edição especial. É um caso, por exemplo, de uma tropa que vocês vão ver em Guerras Secretas, que é uma tropa totalmente composta pelos dois. Então, para saber exatamente o funcionamento dessa tropa, porque ela existe, como ela foi criada, o ideal é começar essa edição especial para saber um pouco mais. Aquilo não é uma coisa obrigatória, mas, para ter um aprendimento melhor de tudo, é uma dica que fica para todos. E, como a gente fez com o Borges Negro, aquele guia de leitura, que você também estava acompanhando, a gente sempre coloca a ordem, o que vocês têm que buscar em tal revista, a gente sempre prepara algumas dessas para vocês aí, quando a gente põe o gás também, então, pode ficar tranquilo que você não vai ficar perdido. Isso é uma coisa que a gente está realmente se empenhando para fazer, principalmente para os territórios não ficar muito perdidos em relação àquilo que está acontecendo. Uma ordem de leitura para saber exatamente o que é, naquela sequência, para poder ter uma compreensão melhor a respeito do que está acontecendo. E agora, vocês podem até se achar no marco. Ah, sim, no marco. Se passando as histórias. Isso. Mas o que aconteceu? Com esse choque que vai acontecer entre as duas terras, só vai restar aquilo que a gente chama de mundo médico, que é esse campo de batalha onde os heróis da Marvel vão se defrontar. Então, aqui vocês vão ver, quando vocês tiverem o material em mãos, que muitas localidades, elas são referentes a algumas sagas passadas da Marvel. Então, vocês que aguardem o meu aqui, vão, de pronto, já relacionando com alguma localidade que vocês já viram em algum quadrinho, ou alguma coisa que já foi, de repente, publicada, não dava um momento lá atrás na história da Marvel, mas que ficou ali oculto, e aqui a gente vai ter a oportunidade de ver algumas dessas terras de Marvel. Eu diria que é uma revisita de toda a história da Marvel. É uma celebração de tudo que ela já lançou. Era as grandes sagas que todos nós crescemos dentro, e revisitando com uma, 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 uma vez. Agora, na verdade, a tradução é visitada é um campo de batalha, onde cada cenário está ocultando um mundo novo. Você vai ter o mundo do rúdio do planeta rúdio, o mundo do rúdio do rúdio perfeito, você tem em torno de várias fases da tecnologia da Marvel, você tem em terra civil sendo reencenada, um desses cenários. Estão todas sagas que nós, em algum momento, nós conhecemos ou lemos, ou quando nós ouvimos falar, de que é sendo publicado. Então, a Marvel se lembra com a sua própria história, uma comemoração da existência do editor. E nada melhor do que fazer tudo no mundo da gravação de YouTube. Na última edição, então, da existência, a gente tem os últimos dias do Magneto, aí que também já termina com essa colisão dos dois mundos. Ela está muito legal essa edição. Vale a pena. E agora em julho, ela já está chegando. Deadpool também, a gente já está mostrando esse final, então a gente já terminou com as terras colindidas aí. Seja não que isso possa significar para o Deadpool. É. Aí a gente só espera as próximas edições, as próximas confusões, né? Desculpa. E para os fãs de Aranha, então, a gente vai ter aí, agora em agosto, vamos zerar então com Guerras Secretas do Homem-Aranha 1, onde ele vai renovar os votos. A capa dá a sensação aí de que pode ser uma renovação de votos com a Mary Jane, do casamento, mas, na verdade, a gente tem aí uma referência ao uniforme negra. Então, também não vou dar muito spoiler para a gente não estragar aí a leitura, mas é um final bem bonito, bem surpreendente aí para vocês darem uma vida. Então, de Aranha, estão bem servidas. Falando sobre essas edições especiais que a gente vai estar lançando, a opção que a Podem teve foi de pegar cada edição e relacionar com determinados personagens que já, de uma certa forma, estavam apregados nas delícias policiais. Então, por exemplo, a gente vai ter Guerras Secretas do Agosto, nós teremos Guerras Secretas do Ardões da Galáxia, temos também Guerras Secretas do Ardões da Galáxia, então, vai dar tudo, todos os temas, eles vão, de certa forma, estar relacionados por personagens, tem que ser dedicada a uma dessas edições especiais. Por exemplo, no caso da Carol, quando ela é editora de Guerras Secretas do Ardões do Ardões da Galáxia, o material que ela vai editar, ele está relacionado a esses títulos também. É a forma como a marca os formou dentro do Guerras Secretas. Então, a gente vai ter, olha, o Guerras Secretas do Ardões da Galáxia, tem que ser um estresse, só que, de uma maneira diferente daquela que a gente estava lendo nos títulos principais. Os personagens vão estar lá, mas vocês vão ver que eles vão estar um pouquinho diferentes. A novidade é que a terceira capa, de um bloco, contando para a esquerda e para a direita, é uma saga bem conhecida do governo, chamada governo Loura. O governo Loura começa nas Guerras Secretas, e esse título vai conseguir a posse das Guerras Secretas. Esse título que ele falou é muito importante, porque o Guerras Secretas ele vai estar definindo todos os títulos que vão chegar depois. Então, é uma fase realmente de reformulação, pela qual a marca está passando. E, a partir daí, vão sair aquelas que serão as versões oficiais de eleição ao grupo do Cruz, e todos os outros personagens no Brasil. Então, a gente tem que levar as secretas acontecendo até mais sobre o novo livro. E, a partir do dia inteiro, em novembro, por exemplo, a gente vai estar fazendo lançamento aqui no Brasil, daqueles títulos que seriam os mensais. Todos eles de novo a partir do Rio de Janeiro. São as secretas. São as secretas. São as secretas. Então, mais uma surpresa aí que a gente tem em setembro, mais ou menos, para os fãs do Deadpool. Então, a gente vai ter as Guerras Secretas Secretas, só por dia inteiro. São as secretas secretas do tempo. São as secretas secretas do tempo. Então, aí para quem está esperando também mais um lançamento. E, quem estava esperando Aranha Verso, o título não acabou, ele só deu uma pausa. Mas ele volta agora em agosto e depois ele segue. A gente tem aí vários números preparados para vocês. E, esse primeiro, a gente vai trazer, então, são cinco edições da Mulher-Aranha. Está sensacional essa edição. Essa nova fase dela, a gente terminou em... Aquele período desse último do Aranha Verso 4, terminou com ela. O que que aconteceria aí com a teia de sede e com a Mulher-Aranha. E, agora, a gente vai ter uma surpresa. Ela volta renovada. E é bem bacana de tudo para vocês. Então, os fãs de Aranha, estão aí para ir agora. É... Falando em uma série especial, pessoal. É... Para Arcos, por exemplo, a gente vai ter a Guerra Secretas de Guardiões da Galáxia 1. E nós temos também a Guerra Secretas de Guardiões 1. Qualquer um desses dois títulos, para Guardiões da Galáxia, seria os Guardiões de Ordem 1. Que Bob traz uma... Uma versão bem bacana dos Guardiões da Galáxia. É só para ir protegendo o Lula 1. Que todo mundo aqui hoje, a gente não conheça, né? É uma cabeça... É... Aquela cabeça gigante, corregulando o espaço. Que funciona muito mais dentro, né? Parece que... É como se a festa de polvo estivesse lá dentro, mais ou menos, né? É... 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 Tá certo. É... É... Em Vigadores 1, a gente vai ter um conteúdo que vem das edições originais de Águas Luas, Guerras das Lavaduras. É uma revisita, a saga Guerras das Lavaduras que a gente já teve. Muita gente aqui deve se lembrar dessa série. É da época do Tônico Luas. Isso! O Tônico Luigaiá. É a época que ele tava totalmente encaixassado. É isso aí, né? Tônico Luas. É aquele Tônico Luas. Ele pensou que ele tava meio sumindo. Voltou um pouquinho agora, além da Unifar Superior. É... É o Babaca Superior. É o Babaca Superior. Tá aí? É... 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 Aquele homem de inferno que a gente já conhecia, mas ele falou, não é, gente, estou bem assim, vou continuar mal e valeu aí. E é nesse nível que está o homem de ferro superior hoje. Vamos ver que vai começar, né? Para setembro, a gente vai ter a Guerra Secretas Planeta RUP, que já é um título alto explicativo, né? Teremos também a minha série do seu avanço, a Art and the Rising. Teremos o Ben Secreta, o futuro perfeito. E também o avanço a dois, que vai trazer a saga Desafios e o livro, que também, que eu achei muito muita gente, a experiência e o Confeita, E também temos a Marroa para toda essa questão cósmica, que está muito relacionada também aos avanões da galáxia. Temos um avanço a dois, que pega um conteúdo que é o Uniforce, que é o rio de Arcádia, dentro do lugarinho, que é o que é o curso só de mulheres, é uma série muito, muito bacana, essa daí. E, em outubro, a gente vai ter também o procedimento dessas séries, desses especiais que foram lançados. Guardiões da C3, Vindadores 3, e assim vai indo até a gente chegar em um governo desse aí para mais mulheres. Para quem está com saudade já do Surfista Prateado, que é uma série que particularmente, eu acho que hoje, da Marroa, a 10 milhões, a gente vai ter um ensaio que ele é dos últimos dias do Surfista Prateado, em dezembro, que vai estar um especial relacionado com as últimas histórias do Surfista Prateado. Essa turma já é de poder, já que é sensacional e vale a pena. Para quem vai continuar o Surfista Prateado, que saiu hoje na Uniforce Márquica, essa aqui é a imperdivídua, que é a hora inicial daquela fase. É um fechamento obrigatório. É uma das etapas criativas que eu queria que contassem depois das minhas secretas. Sim, esse material do Surfista, para mim hoje, para o editor, é uma das melhores coisas que a gente está comunicando. junto com a Capitão Marvel, que para mim é uma série muito legal, saindo em verso Marvel também. E eu até preocupo muito, que é a Thor, que está saindo em um minavíssimos Vigadores, que para mim é a melhor série do Uniforce que a gente tem lá na revista hoje. Um dos primeiros, né? Vamos para cá. A Carol, vamos para as coisinhas para tirar da banda aqui. Vamos lá para vocês também, que Capadura é bom. O que fica para ver aí. Começando com a coleção, coleção História da Márquica, que a gente adora. Então vai vir uma coleção aí dos Defensores. Para vocês, está bem bacana, só está preparando. Thor, Deus me preparou o Amor Soado, está saindo agora em Capadura, acho que esse mês. Miss Marvel 2, Questões Mil, está para sair também. Está lá de novo. Homem-Grané sem saída, também está no forno já para vocês. E o Caminés Superior hoje. É, Capadura é uma coleção Nova Márquica, que a gente já iniciou alguns meses ali. Novadinho para ele também. A gente tem o Soldado Infernal também, que está com a cartão, que está saindo. Soldado Infernal também, essa minissérie que a gente vai lançar esse mês, ela mostra os eventos, a forma dos pecados original. É, quando o banco se transformou o guardião do Furnick, e agora ele é o vigilante que, o guardião da muralha, devendo o guardião da terra. Então, a recepção que sai agora, ela vai contar essa história. Vai dar prosseguimento àquilo que a gente viu no final de O Pecado Original. Eu acredito que a gente vai ter dois volumes lançados esse ano. O volume e dois, finalizando essa série. Ex-Pen, a Batalha do Átomo, a gente vai ter. Ex-Pen também é um livro em Capadura, seguindo os livros da Nova Márquica. O Toro Avonçoado também, como a Carol já falou, que ela pega aquela fase do Toro que saiu na Vingadores dos Erazinhos Poderossos da Terra. E a gente também vai ter o procedimento de outros livros que já estarão sendo lançados. Fabulosos Vingadores, por exemplo. A gente vai ter um Juscelo Max também saindo agora. Eu acho que entre Júlio e Júlio vai chegar esse Juscelo, que também é uma promissão das histórias dos encadernados anteriores. E esse daí é pra sair? É pra sair, bom. Legal, legal. Respeito bem. Tá tirando. Bom, já tá lá. Tá lá mesmo hoje. Saindo esse cara. Mas ele sabe das coisas muito antes da gente. De verdade. E tem alguém que eu vou deixar pro Rodrigo falar, mas que é um show da dele. Ah, é que é o Rodrigo. Pra quem que tava perguntando sobre material da Vingadores, a gente vai lançar também super curto. Será que é o Brasil? Esse livro também, se eu não me engano, ele já deve estar chegando esse mês. É o próximo. Mas o Rodrigo também vai tomar aqui. Caralho lá. De toda a frente. E tem gente que tá com um baldinho tirando óleo. A gente recebeu uma resposta na próxima. Já é a resposta. Então, gostaríamos por hoje. Então, daqui a pouco que eu vejo a minha casa, eu também acho que chega pra um prazo que eu vejo pra lá. Eu gostaria. Mas, na questão do Rio de Janeiro, em São Paulo, a gente vai ver. É uma história que é um grande valor, só que com super potência. Não é a gente de potência. A gente chama de platina. Então, é. Nossa, é a missão. Tem a pena que é... Ele mostra uma equipe de super-vinhões. que estão se preparando pra fazer aquilo que, na concepção deles, seria o golpe perfeito. Eles vão fazer um grande roubo e aquilo vai resolver a vida deles pra sempre. E eles vão estar de boa para se eles conseguirem resolver isso. Mas, como é o Miller que tá escrevendo, obviamente que as coisas não vão ser assim tão de boa. Apesar de ser um momento muito complicado. O desenhista que ele tá por trás dessa série junto com o Miller é o Henry, o Francis e o que eles já tiveram a tela dobradinha no Subibra. Então, agora eles se reencontram nessa série de artista também, que ele é desenhado pelo Michael Beludo, que é um artista que tem um estilo de desenho muito bacana. Então, a gente vai ter esse lançamento também em capa cartão pra junho, tá? Então, a gente sempre mostra as coleções que a gente tem que aplicar do Michael, do Cisseiro, do Ramalho, do Ramalho, do Ramalho, do Ramalho da Banta. É uma coleçãozinha que tem que ter esse banco. Esses dois tipos da mamãe, do Ramalho e a gente tem que aplicar pra banca, ele varia. Então, são produtos que o valor tem bem acessíveis. E vamos abrir pra pergunta? Como não? Tem nenhuma pergunta? Bom, eu vou começar. Estão vendo? Estão vendo? Eu estou tirando de novo. O outro lado com ele todo, tanta brincadeira. São duas perguntinhas até a reforma de que é Secretos. A primeira vez que a gente, o elemento, ele toma, como vocês falaram, em vários sites, o primeiro jornal. Ao decorrer esses cinco meses, vocês podem aproveitar e também estar publicando as edituras originais, como eles viriam as janeluras, o velho novo, o que devemos até sair de outras versões que não acompanhei recentemente, o que devem ser sensidores, há muito tempo que não saem, até que seja o que está escuro, se há essa previsão. E a segunda pergunta da Chepard, a maior quantidade do que vocês falaram e isso implica de pegar ativos que ocuparam a produção de cerca de 5 pagas e ainda com a ordem mensal pelos estudantes, que sempre tem uma base muito forte no país e que vai ser reduzida apenas a 5 títulos, enquanto o Brasil no Brasil ainda tem uma base que estava bem reduzida a quantidade e lá para 11 títulos mensais. E ao mesmo tempo, vários outros títulos que não tinham impacto conhecimento do livro do leitor, vários, pequenos, mas leitam-se muito bons. Qual é o referentor de vocês, toda essa produção radical, todas as vezes o livro, assim, puramente, de um mês, 25, 6 meses, no texto preferente, essa referência de dois, de um dado, é de um texto que é. Vamos em duas partes. Como você falou, primeiro, se a gente não é um momento para visitar certas sagras. A gente, na verdade, como eu te falei, teve que pisar no freio esse ano. Então, tem uma coisa que a gente até tinha planejado, mas toda a quantidade de títulos que nós teremos relacionados às sagras das sagras, entre os meses de agosto a novembro, que são as vezes que a gente vai ter muito material mesmo, a gente optou por não revisitar nada. A gente não vai trazer nada de dólar. Não é que a gente traga posteriormente, mas esse ano a gente não vai revisitar esses exercícios, não vai revisitar piadas amarguras, não vai revisitar futuro imperfeito. O que a gente está fazendo agora é criar uma coleção histórica para criar essas segredas. A revista da primeira, que é para dar um comentário de partida no leitor e situar no que era o evento para aquela época. Não que ele seja imprescindível para ele vir agora. Mas eu imagino que tínhamos planos maior que nós, se falasse o pé, mas a gente tem que pensar também que o leitor precisa de ele não comprar. Se ele não tiver grana não adianta a gente pensar um monte de projeto pegando banheiro e depois foi tudo na praia e foi tudo encalhado na noite. Então, preferimos segurar um pouquinho e, de repente, quando a gente revisitar isso encadernado, a gente pode revisitar. Mas agora não. Sobre o futuro, sim, a gente está ciente. E é uma tristeza pensar que talvez a gente venha a não ter mais um texto extra. Então, uma das revistas mais, digamos, mais rentáveis dentro da Qualsaf, porque ela é maior, tem mais páginas e os leitos compram bem essas revistas. Por outro lado, você tem uma uma revista que, digamos, além do grupo, ao que tem para publicar o Homem-Aranha, só podia chamar o Homem-Aranha no verso. Então, a gente acabou tendo de, não vai chamar o Homem-Aranha esse. Vai ter a Homem-Aranha para dar o meio de tempo ainda, para o meio de tempo. Enquanto a a gente quer voltar e publicar mais ao Homem-Aranha, uma coisa que a gente percebeu e separado também no Brasil, o personagem que tem mais, vai ter mais coisas para publicar. No caso dos erros, o nome do que eles estão vendo, é que a situação dos erros tem em todos os Estados Unidos, que é muito atípica, é uma coisa que estão vendo estúdios, não tem nem a ver com quadrinhos, para que os dos erros que não têm mais, eles ficaram com os títulos. É uma distúrta territorial, que eu não sei que, na verdade, quem ganhou isso? Porque o filme continua vendendo, nos quadrinhos também, e aí você vai tirar os quadrinhos? Não sei. Não sei se é o melhor movimento. A mesma coisa do quadrinho. Não sei se é o melhor movimento. Tirar a primeira fabrilha da Marvel, o primeiro judinho mensal, o primeiro judinho que deve ser o melhor movimento à magnífica, o primeiro judinho.